Música de introdução Música de introdução Música de introdução Música de introdução Pode ficar ganhando grandão? Aqui é você grandão Maior Ae ae Na abundada Engraçadinha, amei Do valor nático Corre, corre Mai Que bom que eu comprei brinquedos tão carinhosos Ai meu deus Vamos saber que os brinquedos gostam muito delas É, precisamos arrumar a pilha Coley Ok Mai Ela está lá, só que está falando. Ai, mei, caí aqui. Cai, mei! Não se preocupe, Cody. Sorte, mei, que não perdi. Aqui, mei. Mei. Ok, mei. Um momento, Cody. Espera aí, espera aí. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Brinquedinha. Bem, Cody, não tem mais nada aqui. Vamos voar. Onde, mei? Por aqui. Vem, Cody. O bala lunático está vendo a gente. Olha aqui. Como é que você está? Cadê essa câmera? Fala, bala! Para cima! Nossa! Nossa, Cody. Não é que está aqui lá, não é legal? Isso aqui é legal, bem. Estrelas. Cadê aqui? Estrelas. Mais estrelas escondidas. Pegue aí uma. Acho que acabou as estrelas. Me e agora? Espera um pouco Cody Acho que ele tem que entrar aqui não Temos que ir para um destes portais Vamos lá Oi Cody Cheguei Ainda bem me Opa Sinal de que vai ser necessário esse Vamos lá OU 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 Tem que pular mei Ah Ah OU 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 Valeu Por nada Cody OU 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 Eu vou embora Ah é para mim Ah meu Grande 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 Ah não é assim mesmo É que eu tenho que agarrar E aí O que é isso? Não é que isso aqui é legal? Que legal Jornada nas estrelas nunca poderia ter sido Nossa Quem diria que jornada nas estrelas nunca poderia ter sido? E agora Cuidado Isso aqui pode te pegar O que é que eu tenho que fazer aqui? Que isso? Eu sei lá Meu Deus Meu Deus Essa jornada nas estrelas do quadro está demais Vai vai Não poderia ser melhor Agora Como é que eu faço? O que é para fazer? Só tem O que é que eu tenho que fazer? Auuu Auuu Meio não Tá pronta Lá vai, mei. Pronta. Não. É só você correr e pular o chito. Como é que é? Olha o boniquinho. O melhor pai do mundo. O melhor pai do mundo. O melhor pai do mundo. Não se preocupe. O melhor pai do mundo. 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 Obrigado.